Boa noite. Boa noite. Ministério Público Federal amplia a investigação sobre o ex-presidente Lula. Ele é suspeito de tráfico de influência internacional e favorecimento à empreiteira Odebrecht. Instituto Lula declara-se surpreso e garante que documentos pedidos até agora foram entregues. Representante de empreiteira acusa Eduardo Cunha de exigir 5 milhões de dólares de propina. Presidente da Câmara reage e afirma que delator é um mentiroso e terá que provar. Detran cancela mais de 4 mil carteiras de motoristas por suspeita de fraude. Movimento do Centento faz protesto por moradia em frente ao Palácio dos Bandeirantes. Com 27 mil demissões em junho, Indústria Paulista registra o pior desempenho dos últimos 10 anos. O movimento dos trabalhadores sem teto faz um novo ato em defesa das moradias populares. O repórter Luciano Penteado está em frente ao Palácio do Governo e tem informações ao vivo. Olá, Luciano. Boa noite, Gamberino. O protesto terminou há mais ou menos meia hora e a Avenida Morumbi, que chegou a ficar bloqueada nos dois sentidos, já foi liberada para os veículos. Bem, a liderança do MTST foi recebida lá dentro do Palácio do Governo por integrantes da CETESB e também da Secretaria Estadual da Habitação. O MTST considerou a reunião de hoje uma vitória. Entre os pontos discutidos, a CETESB se comprometeu a emitir laudos técnicos que comprovam a viabilidade da construção de moradias em terrenos invadidos pelos manifestantes e também discutir uma eventual construção de moradia popular nesses locais. Outro ponto discutido foi que o Governo do Estado se comprometeu a não alterar as regras do programa Casa Paulista, que é um complemento que algumas famílias já beneficiárias do Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal, recebem do Governo do Estado para financiar os seus imóveis. Bem, o protesto de hoje começou por volta da 1h da tarde na Estação Morumbi, da CPTM. Os manifestantes, 12 mil segundo a organização, a Polícia Militar não fez a contagem deste protesto, seguiram pela Avenida dos Bandeirantes e depois chegaram a bloquear uma das faixas da Marginal Pinheiros até acessar aqui a Avenida Morumbi, que também foi bloqueada nos dois sentidos na frente do Palácio dos Bandeirantes. Bem, na segunda-feira está prevista uma nova reunião do MTST, desta vez com a Dersa. O foco desta reunião vai ser a discutir, não é, a ocupação de terrenos do MTST que são de propriedade da Dersa. Voltamos ao estúdio. Muito obrigada, Luciano. Pacientes reclamam da demora para conseguir marcar consultas com especialistas no Sistema Único de Saúde. Em alguns casos, a demora pode passar de um ano. Uma espera angustiante. Motivo de aflição para quem depende do Sistema Público de Saúde e busca tratamento especializado. É o caso de dona Clementina, que aguarda mais de um ano por uma consulta para a filha. Eu fui ver uma consulta, é um absurdo, eu não tenho condição de pagar. Ela mesma desistiu do tratamento depois de uma longa espera. Eu tinha um encaminhamento de proctologista, eu fiquei cinco anos esperando o proctologista. E quando saiu, eu estava viajando. Uma realidade comprovada por números. Dados levantados por meio da Lei de Acesso à Informação e confirmados pela Secretaria Municipal de Saúde, mostram que a espera média por uma consulta com especialistas do SUS é de seis meses. Para conseguir uma consulta com um proctologista, a demora é ainda maior. O tempo de espera é de um ano e dois meses em média. Já para se consultar com um psiquiatra, o paciente pode esperar pouco mais de dez meses. Ainda espera superior de cinco meses para especialidades como acupuntura, gastroenterologia, pneumologia e neurologia. Sônia é dona de casa e cuida da mãe de 82 anos. Dona Tereza tem diabetes, problemas de circulação e também cardiológicos. Desde março, aguarda vaga com um cardiologista. Entre cancelamentos e remarcações, o tão esperado atendimento deveria acontecer nesta sexta-feira. Essa semana ligaram de novo falando que o cardiologista tinha pedido demissão e que eles não têm previsão de quando vão poder remarcar essa consulta. A unidade que a dona Tereza deveria ser atendida pelo cardiologista nesta semana é essa daqui, que concentra a AMA e a UBS Jardim Tietê 2, também em São Mateus. E por aqui, reclamação para conseguir o atendimento especializado é o que não falta. Sem alternativa, quem acabe pagando por uma consulta particular. Passei no médico, falou de novo, fazia fono de novo. Eu pago de 15 em 15 dias, toda 15 dias que eu vou é 20 reais. Toda vez que eu vou, 20 reais. Era para fazer de 8 em 8, mas como eu não tenho condição... Pois é, em nota, a Secretaria Municipal da Saúde informa que a fila de espera para consultas com especialistas, cirurgias e exames caiu 23% entre dezembro de 2012 e dezembro de 2014. Segundo a Secretaria, solicitações por consultas, exames e cirurgias que estavam pendentes desde 2007 até dezembro de 2012, ou seja, referentes à gestão anterior, têm sido priorizadas. A CPI da Petrobras, na Câmara dos Deputados, ouviu hoje o ministro da Controladoria Geral da União, Valdir Simão. Ele falou sobre as negociações para acordos de leniência com empresas investigadas na Operação Lava Jato. No acordo de leniência, uma empresa ou pessoa física envolvida em ilegalidade denuncia o esquema e se compromete a auxiliar na sua investigação. Em troca, pode conseguir redução de pena e isenção do pagamento de multa. Valdir Simão revelou que a grande maioria das empresas não manifesta interesse nos acordos de leniência. A Controladoria Geral da União tem hoje 30 processos administrativos, sendo 29 relacionados à Operação Lava Jato. Dos 30 processos de responsabilização existentes na Controladoria Geral da União, nós tivemos até o presente momento seis manifestações de interesse para firmar acordo de leniência, sendo cinco relacionadas à Operação Lava Jato. Nenhuma negociação foi concluída até o momento. Elas estão em curso. Uma das seis empresas pode ser a empreiteira UTC. O dono, Ricardo Pessoa, foi preso, fez delação premiada e é apontado como chefe do esquema de pagamento de propinas nos contratos com a Petrobras. A CPI ouviu também o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams. Ele afirmou que o papel da Advocacia Geral da União nos acordos de leniência é prestar assessoria jurídica e defendeu um trabalho integrado entre o Ministério Público e a Controladoria Geral da União, mas sem sobreposição. O Ministério Público não é o único protagonista nesse processo. Esse processo está protagonista por vários órgãos e nós temos que respeitar a competência de todos os órgãos nesse processo, que é o que não acontece, infelizmente, quando acha que eu só tenho capacidade. A CPI do Senado, que investiga a corrupção de conselheiros do CARF, quebrou o sigilo telefônico e de correspondência eletrônica de vários empresários suspeitos de corrupção. Foi quebrado também o sigilo bancário e fiscal do sócio fundador da Mitsubishi no Brasil, Eduardo Souza Ramos, e de pelo menos dois executivos da multinacional japonesa no Brasil, o presidente Robert Richter e o ex-presidente Paulo Arantes Ferraz. Segundo os senadores da comissão de inquérito, a Mitsubishi pagou suborno a escritórios e reduziu a dívida da empresa, com fisco, de R$ 266 milhões para apenas R$ 1 milhão. A Polícia Federal também investiga casos de corrupção de conselheiros do CARF e tem indícios que envolvem mais de 70 empresas em crime semelhante. O Ministério Público Federal abre inquérito para apurar suposto tráfico de influência do ex-presidente Lula. Ele é suspeito de favorecer a construtora Odebrecht, uma das empreiteiras investigadas na Operação Lava Jato. Há suspeita que Lula tenha influenciado para facilitar negócios da empreiteira com governos estrangeiros em obras financiadas pelo BNDES. O alvo dessas investigações são viagens internacionais feitas por Lula e pagas pelo Odebrecht. Entre os países visitados pelo ex-presidente estão Cuba, República Dominicana, Gana e Angola. As viagens foram pagas depois que Lula deixou a presidência. Numa nota, o Instituto Lula diz que vê a denúncia com surpresa, pois entregou todos os documentos pedidos pela Procuradoria. Mas que a investigação vai comprovar que as atividades do Instituto do ex-presidente estão dentro da lei. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. A ex-presidência fez muito mal a Lula. Dois mandatos no poder, oito anos no Palácio do Planalto, deveriam ser suficientes para satisfazer todos os seus apetites. A lógica recomendava que Lula passasse a operar numa escala superior, como um sábio da tribo, longe dos interesses mesquinhos e das disputas menores. Mas Lula preferiu outro caminho. Depois de vender Dilma Rousseff por lebre ao eleitorado, ele se meteu em eternas articulações para voltar. Passou a viajar em jatinhos de empreiteiras como quem toma o ônibus na esquina. Voou para o estrangeiro nas asas da Odebrecht. Participou de encontros esquisitos. Fez palestras mal explicadas. Resultado, Lula virou protagonista de um inquérito criminal aberto pela Procuradoria da República em Brasília. Suspeita-se que ele tenha feito tráfico de influência junto a governos estrangeiros em favor da Odebrecht. Mas suspeita-se que tenha utilizado do seu prestígio para colocar o BNDES na jogada, financiando as obras. Fernando Henrique Cardoso, outro ex-presidente brasileiro vivo, gosta de citar uma frase que ouviu do líder espanhol Felipe González. Ex-presidentes são como vasos chineses, disse Felipe González a Fernando Henrique. Todo mundo adora aqueles vasos enormes e coloridos, mas ninguém sabe muito bem onde colocá-los. Lula perambulava pela cena política brasileira como um vaso chinês deslocado. A Procuradoria da República resolveu enfiar o vaso num inquérito criminal. Isso é uma pena, mas agora não dá para dizer simplesmente eu não sabia. Boa noite. A CPI do HSBC no Senado volta atrás e suspende a quebra de sigilo fiscal e de seis pessoas aprovada anteriormente na comissão. São elas Jacobi Barata e três parentes, além de Paula Queiroz Frota e Jacques Rabinovitch, dos grupos Vicunha e Fibra. Todos tinham dinheiro em contas do HSBC na Suíça. Os pedidos para suspensão foram apresentados pelos senadores Davi, Alcolumbre, Dudem e Ciro Nogueira do PP. A CPI foi instalada depois de vir à tona ao caso conhecido como Swiss Leaks. Em 2008, Hervé Falciani, ex-funcionário do HSBC, entregou dados sobre as contas secretas no banco às autoridades da França, que depois compartilharam com outros países. A lista indica que 8.600 correntistas brasileiros tinham cerca de 7 bilhões de dólares entre 2006 e 2007 no banco, em Genebra. A CPI decidiu que vai fazer uma videoconferência com Hervé Falciani para conseguir mais informações sobre as contas reveladas. Ter conta no exterior não é crime desde que os valores sejam declarados à Receita Federal. O lobista Júlio Camargo, um dos delatores da Operação Lava Jato, afirmou em depoimento à Justiça do Paraná, que foi pressionado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, a pagar 10 milhões de dólares em propinas para que um contrato de navio sonda da Petrobras fosse viabilizado. Cunha teria ainda dito que seria merecedor de 5 milhões de dólares. E tivemos um encontro, deputado Eduardo Cunha, Fernando Soares e eu. Um encontro que eu fui bastante apreensivo, deputado Eduardo Cunha conhecido como uma pessoa agressiva, mas confesso que comigo foi extremamente amistoso, dizendo que ele não tinha nada pessoal contra mim, mas que havia um débito meu com o Fernando, do qual ele era merecedor de 5 milhões de dólares. Quer dizer, foi a complementação daqueles 10 milhões de dólares que eu digo que eu tive que pagar. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, rebateu essas acusações e insinuou que o Poder Executivo e o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, podem estar por trás das denúncias. O delator foi obrigado a mentir e eu acho muito estranho ser na véspera do pronunciamento que eu estou citando e uma semana em que a parte do Poder Executivo envolvido no cumprimento dos mandatos judiciais tem agido com aquela farranice toda. Ou seja, há um objetivo claro de constranger o Poder Legislativo e que pode ter o Poder Executivo por trás em articulação do Procurador-Geral da República, que foi muito estranho o que fizeram essa semana. Não discuto o mérito do cumprimento dos mandatos, o mérito dos mandatos. Eu discuto que a decisão foi feita a fazer com descrição e fizeram questão de fazer um estardalhaço. O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu manter a autorização de funcionamento do aplicativo Uber, que conecta passageiros a motoristas particulares aqui em São Paulo. O sindicato e as associações de taxistas reclamam que o aplicativo Uber fornece serviços de modo clandestino e ilegal, o que promove concorrência desleal. A decisão judicial defende que não é possível identificar com clareza possíveis riscos de dano irreparável ou de difícil reparação com a utilização do aplicativo. Apesar do uso estar liberado, os motoristas do Uber podem ter os carros multados, com base nas leis que regulamentam o transporte de passageiros. Em nota, a Cinetax e a Adetax afirmaram que a decisão é provisória e que ainda não houve um julgamento definitivo. Também em nota, a Uber afirmou que a Justiça priorizou a inovação e a liberdade de escolha dos brasileiros. O DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, descobriu um esquema de fraudes na emissão da Carteira Nacional de Habilitação. Foram encontradas irregularidades na emissão da CNH do jogador Malcolm, do Corinthians. Malcolm conseguiu tirar a CNH apenas 20 dias depois de completar 18 anos. O processo costuma levar cerca de três meses. Ao levantar as informações do sistema, o DETRAN identificou uma série de irregularidades. Ao investigar o caso, o órgão identificou um esquema para a compra de CNH que teria beneficiado cerca de 4.900 pessoas em cidades do interior do estado. Elas tiveram as habilitações suspensas e poderão responder por falsidade ideológica e fraude. Doze funcionários do DETRAN foram afastados por suspeitas de participar do esquema. A compra da carteira custaria até seis mil reais. Segundo a investigação do DETRAN, o esquema teria movimentado 10 milhões de reais. O jogador Malcolm nega ter comprado a CNH. Crise chega ao comércio popular e vendas têm queda de 30% só na região da 25 de março. Dona Guacira é de Santos e vem sempre as lojas do Bom Retiro checar as novidades. Mas hoje ela teve uma surpresa. Eu já passei em duas lojas que eu costumo ir, está fechada. São vários fatores que estão afetando o comércio. Custo de energia mais alto, aumento dos juros e da taxa de câmbio, o que reflete no preço de produtos importados e as vendas estão em baixa. A loja espremida entre os dois imóveis que estão vazios também não está numa situação fácil. Já mandou a gente embora aí? Já. Já, duas pessoas. Não está conseguindo sobreviver com muitos funcionários. Mas o comerciante está tentando ver uma luz no fim do túnel e focando em se segurar neste momento turbulento. É controlar muito bem os seus custos, trabalhar em chuto, comprar melhor, produzir melhor, produzir produtos mais vendáveis. Aqui na 25 de março, por exemplo, há estimativas de que as vendas já caíram 30% na comparação com o mesmo período do ano passado. A Mari Leide é gerente de uma loja de roupas que precisa vender mais de 3 mil reais por dia para cobrir pelo menos o aluguel. E agora, quando um dia é bom, só 1.500 reais entram no caixa. A gente fica com medo porque cada vez é mais fraco o movimento. Aí a gente está naquela. Mês que vem vai estar aberto, vai estar aberto, aí a gente fica nessa. O comércio é o setor que mais emprega no estado de São Paulo, segundo a FEComércio. Mas só nesse ano, nos últimos cinco meses, mais de 20 mil postos de trabalho foram cortados na região metropolitana de São Paulo. Na Rua Voluntários da Pátria, na Zona Norte, mais de sete imóveis estão fechados em um único quarteirão. O setor de serviços registrou o menor crescimento para o mês de maio desde 2012. Segundo o IBGE, o avanço foi de 1,1% em relação ao mesmo mês de 2014. Segundo dados da Fiesp, a indústria de São Paulo demitiu 27.500 pessoas em junho, o pior resultado para o mês dos últimos dez anos. Neste ano, já foram 62.500 trabalhadores dispensados pelo setor. Também o pior resultado desde 2005. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Os números do emprego na indústria, que já são ruins, tendem a piorar no embalo de uma atividade muito fraca. Movimento que atinge outros setores, mas na indústria pode ser dramático. A maior parte das empresas, mesmo com os ajustes já feitos, opera com ociosidade. Estão produzindo menos do que a capacidade instalada. A produção teria de reagir com consistência para uma retomada das contratações. Mas, por enquanto, as projeções para a economia como um todo ainda estão ficando mais negativas. Ganha força a expectativa de uma retração de 2% ou até mais. O próprio desemprego reforça esse ciclo negativo, na medida em que reduz mais o consumo, pegando os vários ramos de atividade. E ainda tem a inflação, os juros em alta, a falta de confiança. A indústria paulista prevê que os cortes possam chegar a 150 mil vagas até o final do ano. O ritmo de demissões está aumentando. Em junho, de 22 setores pesquisados, só um contratou. O setor de veículos continua com os piores números, seguido pelo de máquinas e equipamentos. Muito afetado pela queda dos investimentos da própria indústria. Só este segmento registra, desde o começo do ano, cerca de 25 mil demissões no país todo. São números péssimos que diminuem a confiança quanto a uma reação da economia daqui para 2016. A previsão é de uma queda da produção industrial este ano da ordem de uns 5%. Muito ruim. A brecha para a retomada viria mais de uma expansão das vendas externas, o que esbarra na questão da competitividade. Os custos de produção no Brasil continuam muito altos. O dólar mais elevado é dos poucos fatores de estímulo. E ainda tem as adversidades no setor externo, com as dificuldades de retomada da Europa, desaceleração do crescimento da China e de outros países emergentes, a crise na Argentina. O esforço de um maior intercâmbio com países como os Estados Unidos, onde a presidente Dilma esteve recentemente, é uma tentativa de atrair mais investimentos e também de abertura de mercado para a produção nacional. Mas tudo ainda muito sem vigor. A previsão para 2015, aliás, é de queda das exportações brasileiras. A balança deve ter saldo positivo apenas porque as importações devem cair ainda mais diante da fraqueza do mercado consumidor doméstico. Eu volto na segunda. Até lá. Hoje, as pancadas de chuva foram isoladas pelo oeste do estado, mas aqui na capital, olha, nenhuma gota. Foi dia de tempo firme, seco e quente. As temperaturas caíram um pouco em relação a ontem, mas ainda ficaram altas na casa dos 26 graus durante a tarde. Para os próximos dias, a expectativa, vejam bem, a expectativa é que refresque um pouquinho, mas ainda não vai dar para voltar a falar em frio, não. Mariana Armentano traz agora os detalhes da previsão para sexta-feira. A situação ainda é de alerta no sul do país em relação às chuvas. Apesar delas já terem diminuído, os acumulados dos últimos dias provocaram deslizamentos de terra, alagamentos e transbordamentos de rios. Mesmo chovendo de forma fraca a moderada amanhã, a situação continua preocupante por lá. Como vemos nesse outro mapa, chove do norte gaúcho até o Mato Grosso do Sul. No norte do país, o sol predomina e as pancadas mais fortes acontecem entre Roraima e o Amapá. E no litoral nordestino, o tempo continua instável, com o mar bastante agitado em toda a costa leste. Nas outras áreas do país, tempo firme, quente e ensolarado. Máxima de até 33 graus em Cuiabá e em Palmas e de 34 em Teresina. Para os paulistas, o dia será de sol, com variação de nuvens, mas que não provocam chuva em quase todas as regiões do estado. Só há possibilidade de pancadas isoladas no sul e no oeste. A máxima amanhã não passa dos 24 graus em Marília, mas chega aos 32 em Votuporanga. No norte do estado, vai fazer 25 graus em Franca e 30 em Barretos e em São José do Rio Preto. No litoral, máxima de 27 graus em Caraguatatuba. Em toda a faixa leste, o que inclui a Grande São Paulo, as temperaturas não sobem muito à tarde, como nos últimos dias, mas ainda não dá para falar em frio. Aqui na capital, as temperaturas vão ficar entre 16 e 26 graus amanhã. No final de semana, poucas mudanças. Sol entre nuvens, nada de chuva e máximas de 24 graus no sábado e de 25 no domingo. E a chuva no sul do país já afeta mais de 40 mil pessoas. Os moradores do Paraná são os mais prejudicados. No começo da semana, várias regiões do estado foram atingidas por um tornado. Em Santa Catarina, o município de Coronel Freitas foi um dos mais castigados pelas chuvas. De acordo com a Defesa Civil, cerca de 300 famílias ficaram desabrigadas e mais de 3 mil pessoas tiveram prejuízos. No Paraná, em Francisco Beltrão, cidade que na segunda-feira foi atingida por um tornado, os moradores agora enfrentam a cheia do rio Marrecas, que corta a cidade. Várias famílias foram levadas para abrigos comunitários. Segundo o Corpo de Bombeiros, o nível do rio subiu 4 metros acima do normal. A Secretaria de Desenvolvimento da cidade estima que os prejuízos passem de 5 milhões de reais. No Rio Grande do Sul, apesar da chuva ter diminuído hoje, a enchente dos rios continua causando estragos. Ao todo, quase 5 mil pessoas estão desalojadas. De maneira criativa, o artista paulistano Eduardo Srur lança a campanha Árvores Caídas. Saiba mais sobre o projeto na videoreportagem de Renata Falzone. Está lá estendido no chão, tombado o corpo de mais uma árvore caída. Enquanto uma equipe retira a terra das raízes, outra ali perto solta a faísca. O trabalho segue noite adentro e a árvore é replantada de ponta cabeça. Em uma manobra de criativa e engenharia. Na luz da manhã, os ajustes finais. O manequim é içado de ponta cabeça à estrutura. A árvore ganha uma segunda vida. Cerca de 1.700 árvores caíram na cidade de São Paulo nas últimas tempestades de verão. 700 delas em apenas 4 dias. Para provocar uma reflexão bastante pertinente sobre este assunto, Eduardo Srur lançou a hashtag Árvores Caídas. E montou essa interessante intervenção aqui no Parque do Ibirapuera. Um eucalipto de provavelmente 50, 60 anos, que habitou a região do Parque Ibirapuera. E eu tive uma ideia muito simples, mas tecnicamente ela é muito complexa. Era chamar a atenção para a relação entre o homem e a natureza. E como a gente anda transformando essa relação numa crise, num equívoco, que poderia ser muito mais harmonioso. Principalmente na paisagem urbana de São Paulo, que é tão mal cuidada. Tudo a ver. Perfeito. Muito legal. Liberdade, né? Acho que é isso aí que esse monumento representa. As pessoas passam com curiosidade e tiram a inspiração desse monumento. Essa árvore pesa 10 toneladas, tem 18 metros de altura. Esses cabos funcionam apenas para equilibrar. Eles não são cabos que sustentam as 10 toneladas. Eles apenas equilibram esse peso todo. Então, essas vigas que aparecem só um pouquinho, na verdade, elas têm um metro e meio lá para baixo. E é o que realmente está dando estruturação para esse tronco estar íntegro. O hashtag árvores caídas é um convite para você, espectador, quando identificar alguma situação estranha, uma raiz que está te incomodando numa calçada, ou uma árvore com risco de queda. Essas informações depois vão ser enviadas para a prefeitura e a gente vai tentar, de alguma maneira, fomentar essa discussão de como o próximo verão, com muitas chuvas, pode ser um pouquinho melhor para as árvores que moram com a gente. E agora as notícias do esporte, com Estela Gontijo e Celso Cardoso. A apresentação de reforços já virou rotina no Palmeiras nessa temporada. O Palmeiras está aqui e está. E hoje chegou mais um Celso Cardoso. Estela, hoje foi dia de apresentação do atacante paraguaio Lucas Barrios. Provavelmente a última contratação palmeirense para a temporada. Também, só este ano, o Palmeiras contratou 24 jogadores. Barrios chega com status de estrela, tanto que herdou a camisa número 10, que pertencia ao chileno Valdívia. Barrios já havia treinado com os companheiros na academia de futebol. Faltava uma apresentação à altura de quem jogou a última Copa América. O artilheiro do Paraguai no torneio internacional chegou ao Palmeiras com fome de gol. E também com a antiga camisa 10 de Valdívia. A número 10, obviamente, era do Valdívia. Um grande jogador. Eu falei com ele antes de vir para cá. É um grande ídolo do clube, mas hoje posso dizer que vou tratar de dar o meu melhor com essa camisa. O centroavante argentino, mais naturalizado paraguaio, chega para ser o oitavo atacante do elenco ao Viverde. Um esforço tremendo da diretoria, que conduziu a negociação por três meses. No primeiro momento que chegou a possibilidade, sinceramente, vi uma dificuldade enorme na possível vinda dele. Foi uma coincidência de fatores. Entre eles, o desejo do jogador de retornar, ficar mais próximo da família, que é aqui em Buenos Aires. Bárrios veio através de um novo aporte financeiro, feito pelos patrocinadores do Palmeiras. Só assim, o atacante de 29 anos, pode ser anunciado como o 24º reforço da temporada. Todo investimento no jogador vale a pena. Um sonho antigo do Palmeiras, que já o desejava. Mais um craque a vestir a lendária camisa 10 do Palmeiras. Que ela traga sorte ao novo queridinho da torcida palmeirense. Palmeiras que seque na Copa do Brasil, depois da magra vitória sobre o Asa de Arapiraca. Jogando em Londrina, o time palmeirense só chegou ao gol da classificação no segundo tempo. Vamos aos gols. No estádio do Café, talvez afetados pelo estado do gramado, Palmeiras e Asa fizeram um jogo muito ruim. O único gol da partida saiu no segundo tempo. Após o cruzamento de Cleiton Xavier, Gabriel Jesus desviou a bola para o fundo do gol. O primeiro dele como profissional. E ficou nisso. 1x0 e classificação garantida ao Palmeiras. Em São Januário, Herrera aproveitou o rebote da trave para fazer 1x0 Vasco sobre o América de Natal. Já no segundo tempo, Aislam furou feio e Reis deixou tudo igual. 1x1. Anderson Salles, cobrando o pênalti, recolocou os donos da casa em vantagem. Faltando 10 minutos para o fim do período regulamentar, Emmanuel Biancucci acertou esse lindo chute e deu números finais ao jogo. Vasco 3, América de Natal 1. O time carioca pode até perder por 1x0 no duelo da volta que, mesmo assim, avança na Copa do Brasil. No Mangueirão, Paissandu abriu uma bela vantagem diante do Bahia. Misael, Fael e Iago Pikachu trataram de dar a vitória por 3x0 ao Papão. Agora, a equipe baiana precisa vencer o jogo da volta em Salvador por no mínimo 4x0 para seguir adiante na competição sem a necessidade dos pênaltis. Na Arena Pernambuco, o Flamengo bateu o Náutico pelo placar de 2x0. Jorge, aos 5 do segundo tempo, e Guerreiro, aos 31, garantiram o passaporte do Mengão para a sequência da Copa do Brasil. No jogo de ida no Rio, as duas equipes haviam empatado em 1x1. Também tivemos o jogo ontem da Libertadores América. A Internacional venceu o Tigres por 2x1 e agora joga por um empate na volta no México. E agora, uma notícia triste para o mundo do futebol. Morreu hoje o uruguaio, Alcides Didia. Aos 88 anos, ele não resistiu a uma parada cardíaca poucas horas após ter sido internado com dores no peito no hospital de Montevidéu. Conhecido como o carrasco do Brasil na Copa de 50, Didia foi responsável pelo gol, que virou o placar da final da Copa daquele ano. E que deu o título mundial ao Uruguai no Maracanã, no episódio que ficou conhecido como Maracanaço. E que coincidência, né? Pois é, justamente hoje o aniversário foi no dia 16 de julho que aconteceu o Maracanãço. O Brasil, o Maracanã com mais de 200 mil pessoas, o Brasil havia goleado a Suécia por 7x1, a Espanha por 6x1, e todos imaginavam que o Brasil seria campeão, porque bastava um empate. Exatamente. O Brasil fez 1x0, o Uruguai empatou, e o Didia marcou o gol da virada, justamente numa situação, os livros nos revelam, a bola ia para fora, aí o Barbosa acabou falhando e colocou a bola para o fundo do gol. Didia ficou de herói, pois aí o Barbosa como o vilão. E depois que o Brasil perdeu de 7x1, isso aí virou nada, né? Não, muita gente ainda lembra quando. Mas olha, o 7x1 vai ficar na memória, né? É verdade. Muito obrigada, Celso. Uma boa noite. Boa noite, até amanhã. É com você, Gamberini. Nesta semana, a apreensão de três carros de luxo na casa do senador Fernando Collor, do PTB, em Brasília, ganhou grande notoriedade. Nesses casos, os bens costumam ir rapidamente ao leilão. E para evitar perdê-los, o proprietário precisa comprovar a licitude do dinheiro envolvido na compra o quanto antes. Quase 5 milhões de reais em carros de luxo. Uma Lamborghini, uma Ferrari e um Porsche. As máquinas apreendidas na casa da Dinda, residência oficial do senador Fernando Collor de Melo, agora estão sob os cuidados da Polícia Federal num pátio. Foram apreendidos porque, muito provavelmente, foram adquiridos, comprados com dinheiro, produto do crime. O presidente da Comissão de Direito Viário da OAB São Paulo explica que a Justiça já decidiu leiloar outros carrões apreendidos pela Operação Lava Jato porque veículos são perecíveis e perdem o valor de mercado com o tempo. Esse pode ser o mesmo destino das máquinas do ex-presidente Fernando Collor, que alega a inocência. Segundo Maurício Januzzi, se o senador comprovar que os carros não são fruto de corrupção, ao final do processo, poderá até ser indenizado. Ele pode não só receber o carro de volta, ter ainda direito a acionar o Estado, no caso, a União, para receber um dano moral em relação àquilo que ele deixou de ganhar com os carros ou perder, e pelo vexame e notoriedade do caso que ele foi vítima. As autoridades estão de olho nos bens dos acusados de envolvimento de corrupção na Petrobras. Na Mira, além dos carrões, também estão quadros, dinheiro vivo, joias, lanchas e até aeronaves. A ideia é ressarcir os cofres públicos. Mas, em geral, a apreensão de bens não se limita apenas à luxo e ostentação, não. Também à apreensão de objetos que são ou prova de um crime ou simplesmente objeto de denúncia. Houve o caso do bazar e do leilão do megatraficante Juan Carlos Ramírez Abadia. Aí foram bens inusitados, como relógios de altíssimo valor, de 300 mil dólares, inclusive cuecas, que gerou até uma certa, vamos dizer, gozação pública. O desembargador falso de Sanctis já esteve à frente de diversos casos que ganharam notoriedade. Foi ele também quem determinou a apreensão e posterior doação das obras de arte do banqueiro Edmar Cid Ferreira do Banco Santos. Ele explica que cada caso é diferente. As convenções internacionais que dizem respeito, que versam sobre o crime organizado, corrupção, lavagem de dinheiro, eles todos recomendam os países a não devolverem os bens apreendidos, a não ser que exista a prova inequívoca de licitude na aquisição desse bem. E você vai ver a seguir. No Japão, a população protesta nas ruas contra a aprovação de medidas que diminuem as restrições militares. E o mercado da energia eólica no Brasil? Mesmo em tempo de crise, o setor mostra crescimento. Garantir o futuro e tudo o que você já conquistou. É isso que o Brasil está fazendo. Ajustando gastos para avançar em áreas essenciais, como a produção de alimentos. Este ano, estamos investindo mais de 180 bilhões em crédito para o produtor rural, para aumentar a produção e garantir alimentos de qualidade, com preço justo para todos. Eu quero mais. Mamã, eu quero mais. Ministério da Agricultura, Governo Federal. Mãe, eu quero mais. Nesse mundo, tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. Imecap Anticinais, uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com Imecap Anticinais, os sinais da idade não aparecem. Imecap Anticinais, a evolução no tratamento de beleza. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo. Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdio de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Liber. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Liber formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. O trabalho do governo federal avança em São Paulo, avança no Brasil. Na saúde, 6 milhões de pessoas recebem medicamentos gratuitos. Com mais médicos, mais de 2.500 profissionais beneficiam 8 milhões de paulistas. Na educação, 340 creches foram concluídas. e o Pronatec qualifica 1 milhão e 400 mil jovens e trabalhadores. O Minha Casa Minha Vida já realizou o sonho de mais de 398 mil famílias em São Paulo. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Em tempo de crise, investir em outras fontes de energia pode ser um bom negócio. Assim, o mercado de energia eólica produzida por meio dos ventos cresce a cada dia no Brasil. A produção ainda é mais cara, mas é menos poluente. Esta multinacional em Campinas, no interior de São Paulo, possui 900 turbinas eólicas instaladas. Até o fim do ano, a meta é chegar a mil unidades. Cada uma mede 8 metros de comprimento e pesa 64 toneladas. O bom momento do setor é resultado de contratos de seis anos atrás, quando o governo federal ofereceu juros baixos para investidores que nacionalizassem a fabricação. Hoje, a energia eólica chega no fio, ela chega no sistema de distribuição a um preço mais barato do que a energia hidráulica, que sempre foi a base da matriz energética brasileira. Então, essa competitividade da energia eólica é fundamental para a expansão do setor no país. Atualmente, o Brasil tem 270 usinas eólicas em atividade em 12 estados, a maioria no Nordeste. No ranking mundial de capacidade instalada, o Brasil ocupa o décimo lugar, subiu três posições no último ano. A potência da nossa rede é de 6,6 gigawatts, suficiente para abastecer uma cidade do tamanho de São Paulo. Até 2019, a previsão é elevar esse número para cerca de 18 gigawatts. Todo esse otimismo também é sentido nas contratações. Só no ano passado, o setor abriu 40 mil novos postos de trabalho e a previsão para este ano é abrir mais 56 mil novas vagas. A demanda por mão de obra vai desde a linha de produção até profissionais cada vez mais qualificados. Maicon foi promovido a gerente de produção do setor eólico, um cargo que nem existia. Sugeram várias novas oportunidades de emprego em torno de 50 novas oportunidades que reaproveitamos internamente. Hoje, 100% do meu tempo é dedicado para os produtos da energia eólica. Mas as hidrelétricas ainda são maioria na matriz energética do país, correspondem a 62%. As térmicas ficam com 28% e a energia eólica tem 4% de participação. O Brasil é visto como exemplo mundo afora pelo sistema hidroelétrico pesado que ele tem. Agora, o fato de você ter uma quantidade relevante de eólicas te permite manobrar os reservatórios. Você aumenta a sua segurança energética. Você continua dependente das usinas hidrelétricas, mas você tem alternativas a elas caso você tenha uma condição de seca. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, os desafios para o combate ao aquecimento global. E a elevada expectativa sobre o acordo a ser firmado na 21ª Conferência das partes da Convenção das Nações Unidas sobre mudança do clima que vai acontecer em Paris de 30 de novembro a 11 de dezembro. Entrevisto hoje a secretária estadual do Meio Ambiente de São Paulo, Patrícia Iglesias. Muito obrigada, secretária, por estar conosco. Aquele acordo Brasil-Estados Unidos que teve aí um alarde, se falou bastante, pode significar um indicador de que teremos avanço no fim do ano no COP21? Bom, nós temos que acreditar que teremos avanço. Sem dúvida, esse acordo é importante porque os Estados Unidos, como um país pertencente ao primeiro grupo do protocolo de Kyoto, aqueles que já tinham uma lição de casa para fazer, agora se rende a essa necessidade de algo bastante concreto. Do ponto de vista do Brasil, também, porque o Brasil, apesar de, no protocolo de Kyoto, não constar do anexo 1, aqueles que tinham lição de casa, que tinham que reduzir as emissões, reconhece que há necessidade de fazer isso agora. É interessante que o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ele deixa, assim, bem claro, que parece que ele quer deixar um legado, né, assim, uma marca no combate, no enfrentamento da questão climática e de todos os transtornos que estamos vivendo e o planeta já está percebendo o que acontece. Mas, nesses encontros todos, quem acaba sempre resistindo são os países ricos, são os desenvolvidos, né. Está vendo uma sinalização no geral, aí eu não quero falar só dos Estados Unidos, mas de uma abertura para a construção de um caminho para a busca de solução e de proteção ao planeta por parte, inclusive, desses poluidores poderosos? Eu acredito que sim. O que nós percebemos é cada vez um esforço maior desses países nesse sentido. Então, por exemplo, a Europa tem trabalhado bastante nesse sentido. A própria França, hoje, capitaneando esse evento que acontecerá em Paris, quer que haja um resultado positivo. Além disso, como você colocou, nós temos uma questão que é fundamental, são os fatos, né. Então, as mudanças climáticas, o aquecimento, tudo isso, os eventos extremos, eles estão muito claros, eles estão acontecendo quando a gente olha para a questão das estações, do clima, tudo isso fica muito nítido. Então, se nós não agirmos, o problema será não só para nós, mas também para as futuras gerações. E o Brasil? O Brasil já mostrou um grande interesse, já mostrou resultados e há um reconhecimento internacional que as emissões foram realmente reduzidas entre 2005 e 2012 num patamar elevado de 41%. Então, aparece, esse é um percentual significativo. Isso significa que o Brasil tem sim, como no Itamaraty se apregou, uma posição de liderança internacional para essa questão do clima? Olha, o que eu vejo é o seguinte, o Brasil agiu, mas agiu muito voltado nos índices ligados ao desmatamento, à diminuição do desmatamento. Então, para que o Brasil assuma agora uma posição de relevância ou de protagonismo, ele vai ter que pensar em outros temas, no que diz respeito à produção, no que diz respeito à eficiência na produção, porque como nós já reduzimos bastante o desmatamento, nós não vamos conseguir utilizar esses índices novamente, nós vamos precisar agir em outras áreas. Então, aí entra todo um papel da parte até mais urbanística de desenvolvimento das atividades para chegar a um resultado relevante. É um desafio permanente. Sem dúvida. Permanente. Mas eu quero trazer agora para São Paulo em especial. Eu vi que houve um grande encontro dos secretários de Estado Mata Atlântica e que vocês firmaram um compromisso de preservação, de combate ao desmatamento, de reflorestamento e com metas ambiciosas. Eu quero saber se essas metas são execuíveis. Olha, do ponto de vista do Estado de São Paulo, nós estamos praticamente no desmatamento ilegal zero. Então, o Estado de São Paulo fez a sua lição de casa e os outros Estados da Mata Atlântica também têm um papel importante, porque cada vez mais se faz uma referência ou uma relação entre a questão das áreas protegidas e também das mudanças climáticas. Então, a gente deixa de lado aquela visão só da redução das emissões nas atividades em si. E, no caso do Estado de São Paulo, como eu falei, é praticamente zero. Nós conseguimos, assim, evoluir bastante. É importante também frisar que esse protocolo que foi assinado pelos Estados é um protocolo voltado para a questão do desmatamento ilegal. Acho que isso é importante para as pessoas entenderem, porque existem situações de licenças que permitem cortes para empreendimentos, então, isso fica preservado dentro dos parâmetros legais. não posso conversar com a secretária do Meio Ambiente e não tocar na crise hídrica que eu suponho seja um dos seus grandes desafios. Todos nós, tenho certeza que o nosso telespectador concorda comigo, aprendemos com essa crise da água. Tanto o poder público como a população. Qual é o seu grande desafio daqui para frente, uma vez que essa situação continua? Sim. Bem, a questão hídrica, no caso do Estado de São Paulo, nós temos também uma Secretaria de Recursos Hídricos. Então, as obras, aquilo que tem que ser feito do ponto de vista estrutural, é tocado pela Secretaria de Recursos Hídricos. A Secretaria de Meio Ambiente, ela dá um apoio para isso. De que forma? Nós estamos trabalhando muito na questão dos mananciais, então, a fiscalização da ocupação em áreas de mananciais, em áreas de abastecimento e o que tem de interessante hoje no Estado de São Paulo é o que a gente chama de Programa Nascentes, que é um programa de governo que envolve Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e muitas outras, de restauração das chamadas matas ciliares, as matas que ficam ao entorno dos cursos d'água. Por quê? Porque essas matas, a médio e longo prazo, protegem o curso d'água, elas melhoram a qualidade e a quantidade de água. Então, o trabalho hoje da Secretaria do Meio Ambiente é um trabalho de pensar a médio e longo prazo o que nós devemos fazer para melhorar a condição hídrica. E a questão do comportamento da população, a parte de cada um de nós, eu nem digo campanha, mas um alerta permanente do que cada um pode fazer no sentido de uma parceria para o enfrentamento disso, que pune a população como um todo, pune o meio ambiente. É uma responsabilidade da sua secretaria ou a dos recursos hídricos? Também da minha secretaria, nós temos uma coordenadoria de educação ambiental e temos feito alguns trabalhos nesse sentido. Acho que a população, a gente não pode reclamar da população, né? A população do Estado de São Paulo aderiu à questão, entendeu a questão e reduziu o seu consumo. Agora, o que a gente precisa aprender é que isso não é só para uma situação extrema, isso tem que continuar. Na verdade, nós precisamos rever os nossos padrões de consumo e para o consumidor, às vezes, é difícil entender que o seu consumo tem um reflexo no todo. Então, eu vejo que a população está de parabéns, mas tem que continuar economizando. Muito obrigada, secretária. Uma boa noite. Boa noite. Gamberini. Você vai ver a seguir, ministros das zonas, dos da zona do euro autorizam ajuda emergencial de 7 bilhões de euros para a Grécia. Festival Taxa Zero Chevrolet foi um sucesso. Se você viajou no feriadão, aqui vai a sua última chance. Só até domingo você compra o seu Chevrolet sem absolutamente nada de juros. Chevrolet Zero com Taxa Zero. Essa você não pode perder. Não é só isso, não. Onix Seleção com os melhores itens de série. Só 39.990 com Taxa Zero em 36 meses. Festival Taxa Zero Chevrolet. Aproveite, são as últimas unidades com Taxa Zero. Eu sempre tive a vontade de ter meu próprio negócio, né? Quase cinco anos atrás, entrou aqui um projeto que incentivava o morador a trabalhar com turismo e empreendedorismo. O MEI é o primeiro passo. As vendas começam a aumentar muito. Aí a gente sentiu a necessidade já de sair do MEI para o microempresa. Cinco anos atrás eu não me via estudando inglês, francês, espanhol. Hoje é microempreendedor individual, daqui a pouco é microempresa, pequena empresa e vamos embora. A iniciativa do governo federal foi decisiva na transformação dessas histórias. Com a formalização, eles ganharam confiança e passaram a ter acesso a benefícios que trazem segurança para crescer. Resultado de uma política de valorização e proteção para quem quer empreender e gerar emprego e renda. É com a garra e a capacidade de realização desses milhões de brasileiros e brasileiras que o Brasil ganha um novo impulso para seguir avançando. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E MECAP e anti-sinais. Uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com o MECAP anti-sinais os sinais da idade não aparecem. MECAP anti-sinais. A evolução no tratamento de beleza. A crise financeira na Grécia. Ministros da Zona do Euro concordam em negociar o terceiro pacote de resgate e autorizam ajuda emergencial de 7 bilhões de euros. Os bancos devem reabrir na próxima segunda-feira. O parlamento grego aprovou a primeira parte do duro programa de resgate que inclui cortes de gastos, aumento de impostos e reformas na Previdência. O premier Alex Tsipras venceu a votação, mas ficou sem maioria no parlamento. Ele agora tem oposição dentro do próprio partido, o Siriza. Com a aprovação em Atenas, os ministros das finanças da Zona do Euro decidiram liberar 7 bilhões de euros de empréstimo. Esse valor vai permitir que a Grécia evite o calote num pagamento ao Banco Central Europeu, que vence na segunda-feira. Em comunicado, os ministros concordaram em iniciar conversas com a Grécia sobre um novo resgate de três anos e também pediram que Atenas aprove um segundo conjunto de reformas dentro de uma semana. O presidente do Banco Central Europeu, Mário Draghi, afirmou que as coisas mudaram agora. Ele anunciou que a instituição vai aumentar em 10% o programa de assistência de liquidez emergencial. Serão mais 900 milhões de euros. O governo grego anunciou que os bancos vão reabrir na segunda-feira, mas ainda com restrições aos saques. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natale. É sempre muito cômodo interpretar os fatos como se fosse um confronto entre mocinhos e bandidos. Uma luta entre o bem e o mal. Pois a crise da dívida da Grécia, desde que ela se agravou há cinco anos, tem sido apresentada desse jeito, que eu considero simplesmente idiota. Pois bem, na madrugada de segunda-feira o governo grego aceitou condições humilhantes dos credores para que o país volte a funcionar. E na madrugada de hoje o parlamento em Atenas, como vocês viram, aceitou o plano que o governo tinha sido obrigado a engolir. isso vai aumentar ainda mais a recessão e o desemprego. O primeiro-ministro grego, Alexios Tsipras, ele é de esquerda e é aí que as coisas se complicam. Como se o conflito fosse religioso, era preciso encontrar um agente do mal. Foi então que a Alemanha virou o grande bode expiatório. Ela é a maior credora da Grécia, tem 62 bilhões de dólares em papagaios e passou a circular na internet um apelo para que se boicotem produtos alemães. A BBC diz que a campanha partiu no domingo à noite de um grupo de anarquistas americanos. Mas essa campanha foi imediatamente apoiada por grupos anarquistas e de esquerda na Europa e em outras regiões do mundo. Essa história de boicote como vingança política é velha como andar para trás. E ela também nunca funcionou. Eu me lembro que há muito tempo circulavam na Europa apelos para que não se consumissem abacates de Israel. Era em solidariedade com os palestinos. E para que não se consumissem laranjas da África do Sul. Era em solidariedade contra as vítimas do apartheid. Mas na época não existiam ainda as redes sociais. Hoje o Facebook e o WhatsApp conseguem espalhar ideias com uma imensa velocidade. O governo alemão não passou recibo sobre a campanha de boicote. Está quietinho lá no canto dele. Mas ninguém sabe se a campanha pode se espalhar e fazer um belo de um estrago comercial. Não há nenhum modelo na internet capaz de dizer quando uma ideia pega e quando uma ideia não vai pegar. Tomara dessa vez que ela não pegue. Seria burrice. É assim que o mundo gira. Boa noite. Tiroteio em duas instalações militares dos Estados Unidos mata quatro fuzileiros navais. O atirador também morreu. Os tiros foram disparados primeiro em um centro de recrutamento militar e depois numa base da Marinha distantes 10 quilômetros um do outro na cidade de Chattanooga no estado do Tennessee. Toda a ação teria durado meia hora. Testemunhas relatam que o atirador tinha várias armas e teria disparado de dentro de um carro. O suspeito foi identificado como Mahmoud Yusuf Abdulaziz de 24 anos. agentes do FBI investigam o caso junto com a polícia e o exército. Eles disseram que ainda não sabem se foi um ato de terrorismo ou crime comum. E o Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Voltamos amanhã às 7 da noite. Boa noite e até lá. Hoje, 11 e meia da noite no Hoje Tem. Viaje para a Chapada Diamantina e confira suas belezas naturais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho